Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui no nosso quarto encontro. Quatro encontros já. Eu estou contando para mim, é importante. Espero que seja inspirador para você também. Então, para começarmos já, entrarmos nesse texto, nesse tema, convido você a fechar os olhos e vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado Senhor por todas as bênçãos derramadas até o presente momento. Pedimos que o Senhor envie sobre nós o Teu Santo Espírito e ajuda-nos a ter desejo de falar contigo. Grande Deus, ilumina o nosso coração, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O tema da lição número 4 é o poder da oração intercessora ou intercessória. O verso principal vai dizer o seguinte A oração é a oração move o braço da onipotência. Frases de impacto que falam muito sobre essa que deve ser a nossa necessidade. A oração. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, a oração é essencial no nosso relacionamento com o Criador. É algo muito importante. Tão importante que Paulo, em Efésios, capítulo 6, verso 12, vai dizer o seguinte, anote aí. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a nossa luta não é contra o outro. A nossa luta é contra as forças do mal. E sabe o que liga e faz uma ligação cada vez mais forte entre nós e Deus? A oração, a comunhão com Deus. O simples fato de parar e abrir o coração a Deus como um amigo fortalece a nossa vida e assim os anjos poderosos vêm em nossa defesa lutar para nos manter livres das garras do maligno. Tem uma citação interessante no livro Grande Conflito, na página 525, que diz o seguinte, Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que Ele não daria se não pedíssemos assim. Veja que fantástico. Seria uma frase para refletirmos bem. Alguns vão achar que tudo já está determinado e assim tem que ser. Mas quando olhamos para frases como essa, com pensamentos como estes, percebemos que tem muitas coisas que nós não recebemos porque nós não pedimos. E sabe o que eu incluo nesse pacote? Eu incluo a transformação do caráter. Eu incluo a conversão de pessoas. Sabe amigo e amiga, a nossa oração não força a Deus a fazer nada. Mas é através da oração que formamos uma comunhão, uma amizade, um laço de amizade com Deus tão forte que Deus nos dá até aquilo que não fazia parte dos seus planos nos dar. É isso mesmo. Nós temos um Deus que não é convencido por nossas palavras, mas se agrada tanto de termos intimidade com Ele, que Ele nos dá mais do que planejou. Jesus Cristo é um grande exemplo de oração. Seu ministério começa com oração. No livro, no Evangelho de Lucas, é deixado ali para nós, que assim que Jesus é batizado, Ele sai e se ajoelha para orar. E é nesse momento que o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre sua cabeça em forma de pomba e a voz de Deus é ouvida. Veja, na oração, Jesus começa seu ministério. Paulo também é um bom exemplo de oração. Porque Paulo não ora apenas para si mesmo, mas sim, Paulo ora por todas as igrejas que ele fundou. Você percebe que Paulo está orando para que Deus abençoe cada um destes que receberam o Evangelho. E Paulo tem pedidos muito específicos. Paulo pede a Deus que abençoe a igreja, as igrejas fundadas por ele, Timóteo, Silas, e pede que Deus dê sabedoria, discernimento, iluminação ao estudar as Escrituras, esperança e outros pontos tão essenciais para o desenvolvimento da fé. Porque, sabe, é necessário oração para desenvolver o Espírito missionário, um Espírito que se preocupa com outras pessoas. Paulo se preocupava com isso e hoje nós devemos orar também para que Deus dê um Espírito missionário às nossas igrejas. Eu gosto muito do livro de Daniel e quando vamos ler o capítulo 10, percebemos que enquanto Daniel está orando aqueles 21 dias, sabe aqueles 21 dias de jejum, orando para que Deus então faça com que a profecia dos 70 anos do profeta Jeremias se cumpra. Então o anjo aparece para Daniel e fala assim, Daniel, enquanto você começou a orar aqui, eu estava lutando contra o príncipe da Pérsia, que seria um símbolo de Satanás. E eu acho isso fantástico, porque ali esse anjo revela que enquanto Daniel ora e intercede pelo povo, Deus está agindo por seu povo. Sabe, amigo e amiga, se os nossos olhos pudessem ser abertos e víssemos a batalha que acontece entre os anjos e os demônios, passaríamos muito mais tempo orando do que perdendo tempo com coisas que não agregam nada à nossa vida de fé e transformação. Nada, não agrega nada. Reveja quanto tempo você passa em oração. E eu quero até te fazer uma pergunta, será que a vida sufocante, ansiosa que hoje vivemos, não a estamos vivendo assim, porque estamos orando pouco? Talvez não seja esse sentimento de sufoco enviado por Deus para que você passe mais tempo conversando com Ele? Meu sincero desejo, meu amigo, minha amiga, é que nós tenhamos prazer na oração. Sabe, não trate a oração como rezas, como falas. Eu aconselho você a comprar uma cadernetinha ou um caderno e anote ali os pedidos e continue orando por esses pedidos, para que quando Deus cumprir, você se alegre. Infelizmente, hoje pedimos tantas coisas para Deus que Deus, Ele dá o que pedimos e nós nem percebemos. E assim o espírito de gratidão não faz parte de nós. Por isso, amigo e amiga, não imagine a sua oração como você falando para o espaço, para o nada, para esse Deus que está distante. Mas imagine sim, no momento que você se ajoelha aos pés da sua cama ou em qualquer outro lugar, você está na sala de audiência com o Altíssimo. Abra seu coração, fale com Ele, coloque todas as suas angústias aos pés dEle e interceda pelo cônjuge, interceda pelos filhos. Faça um teste, faça um teste. Pegue na madrugada, ore pelo seu cônjuge que ainda não aceitou a Cristo. Vá lá pertinho dEle, põe as mãos e peça a Deus que transforme aquele coração de pedra. Faça isso com sua esposa, faça isso com seus filhos, faça isso. Levante, vá até lá, ore interceda e depois vem aqui nos comentários e escreva para mim, eu quero saber como foi. O sincero desejo que eu tenho é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família e te abençoe grandemente. Vamos orar para encerrarmos esse momento? Feche teus olhos. Grande Deus nosso Pai, alcance esse amigo, essa amiga que está assistindo. Toque o coração dele e dela para que a oração faça parte da vida deles e tenha uma vida de comunhão contigo, Pai. Transforma a nossa vida, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, nos vemos semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho